Sem mancada, sem pederastia. Não, não, é pra correr. Aquele bagulhinho do come, come? Não, não. Olha o que ele foi pensar. Não, eu nunca ia pensar nisso. Pederastia, eu bato neurônio. Tu que derreta. De 40 anos que assistia Carrossel, que assistiu Silvio Santos e, pô, gostava bastante do Cirilo. Falei, será que se eu mudar o cabelo vai reconhecer e tudo mais? E reconhece, mano, porque tem o neto, tem o sobrinho que mostra, né? Que vai atualizando. Porque tu ficou um tempo fora, assim, né? Da internet, igual a gente tava falando. Aí, tipo, tu reapareceu contra a aparência. Já é um pouco maior também. Exato, exatamente. Aí, pra galera já era... Ó, o Cirilo mudou. Igual eu, minha reação foi essa. O Cirilo tá grande do nada. Do nada. Porque eu só via, tipo, os membros do Cirilo com oito anos. Eu já sabia que ele ia meter o cabelo já. Já postava um negócio, pá. Sim. Foi, a gente vai meter o cabelo, fica vendo. É, que eu tava com o cabelinho blackzinho, assim, bem baixinho. Eu tava louco pra mudar o cabelo, né? Fiquei desde Carrossel. Tô, a mãe, teu pai, quando tu falou que eu meto o cabelo... Suave, suave, porque eles são cabeleireiros também, né? Então, ele está um... Ah, deu sorte ainda. Dei sorte. Os dois são pretos? São. Minha mãe é do Paraná e meu pai é daqui de São Paulo. Pode crer. Meu pai já é mais... Não é tão negralhão porque o cabelo dele não é crespo, mas da minha mãe é. O cabelo é crispão. É, né? Queira o espaço, queira o espaço. Duro, mano. Que passava o garfo, tá ligado? Pra subir, quebrava o dente do garfo. Ô, isso é triste. Mas tu já mudou o cabelo umas três? Tu já botou grandão, né? Já. É, a primeira vez que eu coloquei grande, tipo, pra meio que amarrar assim, né? Porque, pô, eu falei, ah, vou ficar gato agora. Vou fazer que nem o WhatsApp do Rock. Vou colocar as tranças. Não ficou tão igual, mas eu coloquei grande assim, pra amarrar. Depois coloquei, tipo, do Digo, que é mais aqui. E aí eu coloquei essa mais curtinha também, porque... E funcionou, mano. Você tá fazendo propaganda pro bagulho de cabelo, cara? Você viu, né? Funcionou. Eu entro lá. Minha mãe pede meu shampoo agora que é todo... É, tá ligado. Agora parece de chamar como que foi isso que te procuraram ou que... Eles que procuraram. Aí falou, vamos fazer uma propaganda de cabelo. Exatamente. Isso também é uma visão muito de artista, né? Você acaba meio que pegando com o tempo de você, ah, fazer tal coisa pensando já em tal. Vou usar tal coisa pensando já em tal. Então, o cabelo, você só te colocar do cabelo e já te deu um outro trampo já, né? É, exatamente. Deu outra visibilidade, né? Pô, o cara é grande, tá ligado? Querendo ou não? É muito grande. Tipo, igual a gente tava falando de referência negra, eu acho que é um dos maiores do Brasil, não é? Sim, igual eu falei, não tinha criança preta na TV, só tinha ele, cara. Na TV. É, mas se pensa a louca, mano. Não tinha um molequinho assim, se assistia lá, ela tinha um super choque em desenho, só ele. E tinha o Cirilo. Só que era zoado pra porra. Ainda bem que ficou rico, mano, se não fosse sós. O Cirilo fica rico no... Ele fica rico no final, ele ganha na loteria. Só no final? Putz, meio que pro meio pro final. Ah, tá. Ele ganha na loteria, ele começa a tirar onda, pega o carrinho, aí o outro boizinho fica pistola, tá ligado? Então, depois que ele fica rico, depois que ele vira vizinho da Maria Jaquina... Ele se...